Os constantes casos de tiroteios e mortes de suspeitos em confrontos com a polícia têm deixado a população de muitos bairros aqui de Salvador apreensiva. No interior do estado, a violência também tem assustado e causado medo. Nos últimos quatro dias, 21 pessoas morreram em operações da polícia no estado. O Ministério Público da Bahia disse que vai investigar esses casos. A disputa pelo domínio do tráfico de drogas entre facções rivais e o confronto direto com a polícia tem tornado a rotina da população de muitos bairros de Salvador apreensiva. A gente fica até com medo, né? Estou falando com vocês aqui, a gente fica com medo de falar porque, não estou citando nomes, mas a gente fica com medo. A gente está se sentindo inseguro, principalmente nos horários de pique, de trabalho, quem está saindo dos seus lares, né? A gente gostaria que tivesse o quê? Mais policiamento. Na última segunda-feira, um confronto entre suspeitos e policiais terminou na morte de quatro pessoas no bairro de Cosme de Farias. Na manhã de terça-feira, outro confronto foi registrado no nordeste de Amaralina, mas não houve feridos. Ainda na manhã de ontem, um homem morreu no Engenho Velho da Federação. Segundo a Polícia Militar, em todos os casos, as equipes estavam fazendo rondas quando foram recebidas a tiros por homens armados e houve revide. Por causa do clima de insegurança, as aulas foram suspensas em quatro escolas públicas da região. Hoje pela manhã, nossa equipe esteve em Cosme de Farias e duas escolas municipais permaneciam fechadas. A Polícia Militar reforçou a segurança no bairro. Já no nordeste de Amaralina, as escolas seguem funcionando normalmente, assim como o comércio. Em Camaçari, região metropolitana, e em Tatim, na região da Chapada Diamantina, 15 suspeitos de envolvimento com organizações criminosas morreram após troca de tiros com a polícia. No município de Itamaraju, extremo sul da Bahia, outro caso envolvendo o confronto também foi registrado. Diante dos casos de violência em Salvador e no interior do estado, o Ministério Público Estadual abriu uma investigação para apurar as 21 mortes que ocorreram em quatro dias durante operações policiais. Este especialista em segurança enfatiza que a inteligência de segurança pública deve ser uma ferramenta eficaz no combate ao crime organizado. A inteligência é fundamental, porque você minimiza a necessidade do uso da força. Há necessidade, acima de tudo, de uma ação conjunta do governo federal e do governo estadual. Isoladamente, nós não vamos conseguir controlar essa situação.